A Terra é tudo. No Alentejo, a Terra é tudo. É a Terra que gera a vida e a alimenta. E é por isso uma Terra acarinhada, cuidada pelas mãos que dela tiram o seu sustento. A paisagem muda a cada olhar. Da planície para a serra, das colinas para os vales, o produto da Terra é tipicamente mediterrâneo. Com os cereais, as pastagens, o montado de sobro e azinho, o olival e a vinha. Para plantas, animais e homens, a água é vida. E aqui, isso é bem visível. Nos rios e albufeiras, existe uma complexa cadeia alimentar. Composta por mamíferos, insetos, répteis, anfíbios, aves aquáticas e peixes. Nestas terras do Sul, a noite chega numa sinfonia de sons e movimentos. O coaxar das rãs nas charcas. As lebras, que se chegam à vinha para comer as uvas doces. O javali que procura as bolotas no montado. A coruja, a raposa que saem para caçar. Assim é o Alentejo, uma região de Portugal com grande riqueza de vida selvagem. A mesma diversidade existe também no mundo vegetal. Pelo que está enraizada na cultura alentejana, a utilização das plantas e fungos na alimentação. As árvores mais comuns no Alentejo são os sobreiros, as azinheiras e as oliveiras. Fazem parte de um ecossistema muito próprio. O sobreiro é uma árvore versátil. Dá cortiça, matéria-prima natural, renovável e reciclável. O olival tradicional também faz parte desta paisagem única. Neste modelo de plantação, as árvores conseguem produzir durante mais de 100 anos e viver mais de mil. Quanto à vinha, é uma cultura essencial para o Alentejo. Por estas planícies, por estes montes, a videira partilha a terra com muitas espécies da fauna e da flora. É essa biodiversidade que ajuda a produzir uvas de excelência. Que criam vinhos com mais caráter e intensidade. Vinhos inesquecíveis. Que cheiram e sabem. Alentejo. Alentejo. Tchau.